Bem-vindo meu amigo e minha amiga em mais um vídeo aqui no canal da Roça o canal da agricultura familiar, seu canal da agricultura sustentável eu sou Fernando Damasio e hoje nós vamos fazer o passo a passo vai ser um curso de como se faz cajuína nós estamos aqui no sítio Primavera propriedade da dona Adriane que abriu as portas para nós para que nós pudéssemos mostrar para vocês o passo a passo sem esconder nenhum detalhe fica até o final do vídeo que você não vai se arrepender todos os detalhes e segredos da cajuína agora com vocês a palavrinha da proprietária Adriane fala aí Adriane eu me chamo Adriane, sou proprietária aqui do sítio Primavera há mais de 20 anos trabalho com cajuína foi uma experiência através de um curso que eu fiz e de lá para cá não deixei mais de fazer, só aumentando e hoje recebendo aqui o pessoal do canal da Roça aqui veio gravar o passo a passo da cajuína Primavera um modo bem artesanal de se fazer mas com muito cuidado, com muito carinho muito zelo pelo produto que a gente faz que a gente prima a qualidade da cajuína Primavera se você é novo por aqui, se inscreve em nosso canal nós precisamos do seu apoio, nós precisamos crescer a nossa família para podermos chegar a mais agricultores com a nossa agricultura regenerativa o seu like é muito importante para nós e não esqueça de compartilhar quanto mais pessoas verem esse vídeo, mais forte nosso canal vai ficar esse vídeo é uma comemoração dos 4 mil inscritos muito obrigado a todos vocês esse canal é nosso e eu já deixo a pergunta, comenta aí agora, por favor que vídeo você gostaria de ver aqui no canal da Roça que a gente ainda não fez comenta aí que nós vamos tentar fazer o vídeo que você escolher nós ganhamos de presente, olha só uma camisa nova, comemoração de 4 mil anos a eu que fiz personalizados fez para nós olha que bacana, tecido leve muito bom para trabalhar já testei, já trabalhamos as costas as nossas nossas redes sociais e um gorro para aguentar esse sol de Teresina parabéns eu que fiz personalizados vocês sempre impressionando com a qualidade quem quiser entrar em contato vou deixar o telefone aqui na descrição do vídeo 4 mil inscritos requer da gente uma comemoração nós fizemos uma vieta nova confere, vem comigo e aí pessoal, gostaram da vinheta nova? mas agora vamos ao que interessa nosso vídeo vamos falar de cajuína a primeira etapa uma etapa muito importante é a colheita o que nós precisamos observar na colheita? gente, já foi feito estudos muitos estudos sobre a cajuína já tentaram colher tirar o suco e pasteurizar para fazer depois já tentaram já foram feitas experiências congelando o caju para tentar fazer a cajuína depois mas nenhuma delas teve sucesso então a cajuína é um produto que só é possível ser feito no período da safra do caju tá bom? por isso a cajuína é uma bebida tão preciosa o caju precisa ser colhido no dia tá? e qual é a observação? não se pega nenhum caju caído do chão a colheita é feita no dia cajus frescos e levados para serem lavados na próxima etapa a gente faz a lavagem do caju aqui eles colocam nessas bacias grandes e lavam com água corrente bem lavado na próxima etapa que é tirar a castanha olha só tirar a castanha que parece uma coisa tão simples mas o caju esse lindo caju é uma planta muito sensível e olha só geralmente quando a gente vai fazer suco ou algo a gente tira as castanhas assim não é isso mesmo? observe que fica caju na castanha ainda é ruim para quem vai comprar castanha e olha cria feridas no caju olha só a técnica que eles utilizam aqui para tirar a castanha do caju que bacana muito simples e muito eficiente olha só apenas dois pedacinhos de madeira amarrado com fio de nylon a gente pega esse fio de nylon e passa em volta da castanha do caju e puxa e pronto está aí o caju já tirado a castanha a castanha perfeita sem caju nela excelente para comercialização e o caju em perfeito estado pronto para fazer a cajuína e aí nós vamos para a próxima etapa para a despolpadeira vamos lá em propriedades que não tem a despolpadeira a gente pode triturar esse caju num liquidificador ou num processador no que você tem aí você termina tendo que prensar depois para tirar o suco do caju é um processo mais demorado como aqui se faz grandes quantidades faz até mil garrafas em cada dia de produção então já tem a despolpadeira que é esse equipamento onde você coloca o pseudo fruto do caju que não é o fruto o fruto é a castanha então a gente coloca o caju nessa despolpadeira e ela já vai separar vai para um lado o suco que é o que nós vamos trabalhar hoje para fazer a cajuína e para o outro lado aqui ela já deixa o bagaço de caju esse bagaço pode ser aproveitado para fazer doce pode ser aproveitado para fazer compostagem alimentação animal tem mil utilidades só não pode desperdiçar desperdiçar não é com a gente depois da despolpadeira nós vamos fazer o processo de cortar a cajuína nós utilizamos essa gelatina é um subproduto da criação animal nós utilizamos como medida esses baldes de 10 litros cada galão desses nesse galão coube 13 baldes de 10 litros para cada balde a gente vai utilizar uma colher e meia de gelatina tá bom aí a gente vai separar aqui um pouco desse suco nós vamos pré-aquecer não pode aquecer demais é simplesmente essa quantidade é só para diluir a gelatina em torno de 60 graus tá aqueceu a 60 graus nós vamos adicionar a gelatina na quantidade que eu lhe falei para 10 litros uma colher e meia de sopa de gelatina e aí nós vamos diluir e aí depois de bem diluído nós vamos adicionar ao restante do suco de caju tá aqui ele vai ficar no mínimo 40 minutos para que ocorra o corte total daquilo que a gente chama de nódua do caju que dá esse gostinho travento né e aí quando a gente coar esse caju nós vamos obter o suco clarificado que é a nossa famosa cajuína antes de cozinhar 40 minutos depois estamos aqui novamente mostrando já foi cortado toda a nódua do caju e ele vai para os filtros aqui em Teresina nós chamamos esse tecido de lona tá mas você pode usar brim são tecidos grossos para que você faça uma coagem perfeita da cajuína 40 minutos para cortar a nódua no mínimo isso é importante olha que esse bisu ele pode determinar a sua cajuína ficar boa ou não tá bom se você não fizer o corte no tempo todo que nós estimamos para você pode acontecer de aparecer o que a gente chama de ciscos na cajuína uma sujeirinha fica como se fosse coalhando dentro dela então precisa realmente 40 minutos de corte nós colocamos aqui nesse filtro se você observar a primeira vez que se coloca no filtro passa rápido a gente gosta de dizer porque a nódua ainda vai grudar no tecido e aí depois a gente vai colocando novamente a cor tem que ser no mínimo três vezes e na última vez você observa que passa bem lentamente o suco porque é como se fosse passando café a primeira vez que a gente coloca a água naquele coador de pano ela vai rápido depois que o café grudou nas paredes ele vai passando mais lentamente acontece a mesma coisa aqui na coagem da cajuína e aí essa última coagem é a mais importante que é a coagem lenta e aí você observa como realmente é um suco cristalino é incolor não tem cor esse suco de caju nesse momento ele está excelente está pronto para ser envasado aqui eles compraram essa máquina que é de envasar a cajuína ou qualquer outro produto que você vai precisar engarrafar ela é produzida aqui no Piauí e aí eles montaram eles tinham que ter uma caixa aqui em cima e uma bomba para jogar o suco de caju clarificado lá para cima mas eles estudando perceberam que jogando o suco clarificado com a bomba para cima e agitar demais esse suco clarificado e quanto mais contato o suco clarificado tem com o oxigênio ele vai oxidando e vai perdendo vitamina C olha só que bacana eles optaram por fazer essa etapa manualmente com baldes para ter melhor qualidade na sua cajuína e está oferecendo uma quantidade de nutrientes maior para o seu consumidor muito bacana nota 10 só isso aí já merece o like no vídeo então eles colocam nessa bacia adaptada aqui em cima que eles colocaram colocam com balde enchem e vão envasando aqui na máquina isso pode ser feito manualmente claro se for uma pequena quantidade você pode utilizar uma jarra para encher as garrafas quando é feito em pequena quantidade a gente tem a opção e utiliza também é quando são feitas em pequenas quantidades são utilizadas também tampas plásticas que você coloca na garrafa sela e pronto mas aqui como é feito em grande quantidade optou-se pela tampa de chapa essa tampinha de ferro mesmo essa que é a máquina que eles utilizam para tampar as garrafas por que Fernando optaram pela tampa de ferro se a tampa plástica era muito mais prática nem precisa de máquina para selar é que essa tampa de ferro permite que eles possam cozinhar as garrafas deitadas a tampa de plástico precisa ser cozinhada em pé a etapa do cozimento pegaria muito menos garrafas são tanques enormes que são cheios com muitas garrafas pegam até 500 garrafas cada tanque aqui então por isso a tampa de ferro é a mais adequada nesse caso terminado o processo colhido despolpado tirado o suco cortado a noda coado e envasado e fechado está aqui pronta a nossa garrafa para ir para a etapa do cozimento essa etapa também é uma etapa muito importante o cozimento é no mínimo duas horas é a hora que a sua cajuína clarificada vai começar a ficar moreninha porque nesse processo de cozimento em banho maria é que vai ocorrer a caramelização do açúcar do próprio caju e veja bem a cajuína original não possui nenhum aditivo é suco clarificado de caju e só não é fermentado não é alcoólico não tem gás e não é colocado caramelo não pode ser adicionado nada vamos mostrar como ela vai ficar perfeita e deliciosa então aqui se utiliza esses tanques já foram adaptados porque é uma grande produção pode ser em taxas em panelas em pequenas produções e consiste apenas em colocar as garrafas aqui dentro vai encher de água e vai acender o fogo aqui embaixo eles aqui tem o hábito de cozinhar duas horas e aí deixa lá o fogo vai apagar por conta própria então vai cozinhar no mínimo mais uma ou duas horas vai apagar aí pela manhã quando a água já está mais fria as garrafas serão retiradas e lavadas e vão ser acondicionadas prontas para ser rotuladas aqui eles utilizam esse rótulo então depois de três horas de fervura o ponto da cajuina é esse aqui caramelizou vou levar para a luz para poder ver melhor está caramelizada aqui vai ser só limpa essa garrafa porque fica marcada com sais da água alguma sujeira que tenha na chapa ou se isso que cai enfim vai ser limpa e rotulada tá bom e ela já está pronta para o consumo essa é a cajuína do nosso Piauí nada além do suco clarificado do caju a gente não podia estar aqui no sítio Primavera que produz a melhor cajuína que eu conheço e olha que a gente aqui em casa toma muita cajuína a gente não podia vir aqui e não degustar e hoje veio comigo meu filho Leonardo me ajudar aqui na filmagem e aí ele está aqui e vai provar essa cajuína e vai dizer para a gente se ficou legal e aí Leonardo gostou da cajuína aprovada? bom pessoal de hoje é isso eu queria mostrar para vocês como fazer a cajuína eu sei que o vídeo ficou um pouco longo mas tinha muitos segredos muitas etapas olha que cajual lindo nós estamos aqui gente é um paraíso o sítio Primavera está de parabéns e muito obrigado muito obrigado pela presença de vocês se você é novo por aqui se inscreve no canal nós precisamos da sua ajuda para fortalecer o canal deixe o seu like seu like é muito importante compartilhe o vídeo com os amigos muito obrigado e um abraço a todos e um abraço a todos